No vídeo de hoje, peguei altas ondinhas, galera. O primeiro surf do ano, o mar estava super perfeitinho. A onda estava mesmo clean, assim, dava para dar várias manobras. Inclusive, teve uma onda aí que eu dei quatro rolos. Então, vocês vão estar acompanhando tudo aqui hoje nesse vídeo sem cortes, né? E eu vou estar começando também um desafio aqui, que eu vou estar mostrando aí meu progresso diário, que agora vai começar o mês de janeiro intenso aí dos preparativos aí, para eu ficar com a preparação física ainda melhor. E eu também, nesse vídeo, vou estar dando aí dicas para vocês de como pegar mais ondas. E um plus, que é como pegar mais ondas quando tem muita gente na água, quando tem um crowd. Então, eu dou aí dicas valiosíssimas, desde como você se mexer na prancha, até como você se posicionar aí no meio da galera. Então, o vídeo de hoje está aí legal. E feliz ano novo, galera! 2024, 2023. 2023, para mim foi um ano de, eu não sei para vocês, mas para mim foi um ano de muita mudança. E o finalzinho de 2023 foi intenso. Acho que vocês estão acompanhando aqui o canal, esses meus vídeos diários, né? Vocês viram aí que a Tati teve uma operação, então eu fiquei ali de enfermeira. Ela teve uma complicação e foi por isso também que eu não consegui, há alguns dias, gravar os vídeos e postar aqui no canal. Ela teve hemorragia, ela retirou as amígdalas. E depois de quase uma semana, ela teve hemorragia, teve que fazer outro procedimento cirúrgico. Foi meio intenso, porque ela estava jogando sangue pela boca. A gente saiu correndo para o hospital, ela teve que ser internada, fazer outra cirurgia, foi entubada. Mas pronto, está recuperando bem. Mas ontem, no último dia do ano, o nosso cachorro Hugo, que tem 13 anos, vou botar uma foto aí do Hugo para vocês verem. Ele está com câncer, já faz um ano atrás deram para ele, só alguns meses de vida, ele está continuando aí vivo com alegria. Mas tem umas complicações e no último dia do ano a gente teve que correr para o hospital veterinário. E ele não conseguia fazer pipi, as patinhas dele de trás ficam molinhas, então ele não tem muita coordenação já com as patas de trás, por causa do tumor que está pegando aí muita coisa dele ali na parte de trás das pernas. E ele não estava fazendo pipi, vomitou, estava mesmo mal, caía assim, então a gente correu para o hospital. Ficou lá quase na hora da virada do ano. Ele está melhor hoje, mas pronto, ele já está aí no finalzinho da história dele aqui. Então está sendo assim um pouco, um pouco não bem, triste, mas pronto, ele viveu a vida muito bem. Eu sou mamãe dele, só faz aí uns três aninhos, mas é como se fosse meu cachorro desde sempre. E nada, então a gente está aí nesse processo, no final do ano assim, um pouco intenso. Pouco não, bem intenso, né? Com isso da Tati, com isso do Hugo agora também. E eu estou indo agora para o primeiro surf aí do ano para dar uma água salgada na vida, como é sair o ano aí pegando onda. O mar deu uma reagida também que é bom, então vai me deixar aí eu mais feliz hoje. Eu estou um pouco feliz também porque o Hugo hoje já amanheceu melhor, então deixa a gente com esperança, né? E que ele tenha mais aí, mais um tempo com a gente. Então agora eu vou surfar, pegar onda com vocês. E hoje também eu comecei aí um... Hoje eu vou ficar, agora em janeiro eu vou ficar muito mais restrita com o meu treinamento, com a minha alimentação. Então eu vou fazer aí uma... Não um diário, mas uma... como é que eu posso dizer? Um blá 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 blá. Uma anotação, né? Eu vou estar aí registrando para vocês como é que está sendo aí o meu... Agora a minha perdida de barriga, porque nos últimos meses eu não estava levando uma vida... Estava levando uma vida normal, fiz uma viagem para a Indonésia. Peguei onda, mas mais como turismo, porque eu ia... Quando tinha onda, eu pegava onda pra caramba. Nos dias que não tinha onda eu ia de passeio, ia curtir, não cuidava da minha alimentação como atleta, né? Fiquei assim, de boa. E eu sou aquela... Além de ser uma falsa magra, com uma barriguinha bem bonitinha quando eu descuido, Eu tenho muita facilidade de engordar, galera. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando fica ansiosa come. Quando se não faz um pouquinho de exercício, já engorda, assim, bastante. Então, vai ser legal que registrar também, porque esse mês de janeiro teve um monte... De dezembro teve um monte de imprevisto, mas mais do que isso, Ele... Ele foi legal para eu começar a anotar as coisas, anotar a alimentação, ver o que estava de errado. Então, foi um mês, assim, que eu também já dei uma perdidazinha de gordura e perdi um pouco de peso. E eu vou mostrar aí pra vocês. Hoje eu fiz aí um vídeo, porque vai ser... Eu vou registrar agora aqui, vou ficar mostrando pra vocês. E aí foi o dia de hoje. Então, eu estou bem rolicinha. E a gente vai dar... Vou dar agora uma encerrada aí no treinamento, na alimentação. Começando hoje, dia 1 de janeiro. E acho que daqui a uma semana já vai dar pra ter um resultado legal. Então, vamos que vamos. Vamos começar aqui com o sufizinho. E... Vamos pra água. Olha lá, ó. Ah, ele tá bem perfeitinho, galera. Tem um ondinho ali na ponta, aqui, desse crowd. Então, tem um esquerdinho indo pra lá, outra direitinha pra cá. E aqui tem menos gente. E vem, ó, essa ondinha é perfeitinha, ó. Olha aí. Ele vai dar pra... Uh! Tá um tamanhozinho, tipo, super clean. Pronto, vem umas aqui também, às vezes. Mas tá super divertido, parece. Primeiro suf do ano, já vai começar. Com altas ondinhas. E eu vou ficar nessa partezinha que tem menos gente, aqui, mais no meio da praia. Olha lá, galera do bodyboard, aqui no canto direito, ó. E eu vou entrar aqui que tem... Me pareceu que tem um espaçozinho pra entrar em séries. Eu acho que o... Na previsão, o período, né? Que tem geralmente oito segundos, doze segundos. Eu até fiz um vídeo... No vídeo passado eu expliquei pra vocês. Eu acho que o período tá bem alto, porque tem umas horas que ficam mesmo sem ondas. Então, esses dias, assim, com período alto, é legal pra galera que tá começando a pegar onda, entrar. Porque ficam umas horas, ó, aqui na frente, nem tem muita onda. Olha, direitinha. No canto. Vamos nessa. Entrar. Olha, 224. Me entrando aqui só na manha. Devagarinho. Galera, aqui, ó, vocês que estão me acompanhando aqui na jornada, né, nesses últimos vídeos, Eu estupo baixinho, que é a praia, e que tem uma corrente de dias menores e maiores. Aqui é o melhor lugar pra entrar. Entrando aqui meio no meio da doida. Então, qualquer coisa, se apertar aqui, eu sigo ele aqui pro lado. Porque a ideia é... Quando a gente entrar, não gastar muita energia. Pra ter energia pra... Descer, manda. Pronto, como eu quero queimar a energia, né, na minha barriguinha, Tô de burro. Vou apertar aqui e vou entrar com vocês. Ui! 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 A ideia aqui é pegar bastante onda, então vou ficar aqui embaixo, mais aqui no ensaio Olha, tem um cara ali mais dentro, vocês terão noção de onde eu tô, vou querer pegar mais ondas, porque eu também tô mais aqui no meio da praia, na ponta parece ser melhor, mas tem umas 20 pessoas, uma virada de ano, né, pra estar relaxada hoje Olha, olha ali, é feroz Primeiro rodo é Tem um corrente de retorno, vocês estão vendo? Ela tá mais pra cá hoje Tá levando até o cara ali, ó, se o cara não ficar de olho, não tem um ponto de referência, vai ser arrastado Olha como é que a água se comporta aqui, e olha como ela se comporta aqui, ó, dá pra ter uma noção Olha aí, galera Uau, bem perfeitinha Tá pequeno, mas tá super legal, hein E aqui, deixa eu ver onde virar a esquerda, boa, essa minha vai tá legal Ela tá tão perfeitinha, que é fácil de manobrar Olha lá Olha, se eu não tomar cuidado, se a corrente vai me pegar, o cara lá remanda A ponta de referência é pra cá Olha, se eu não tomar cuidado, se a corrente vai me pegar, ó, se a corrente, ó, se a corrente vai me pegar Tá mais é que eu acho, ó, se eu tenho um rolo, isso aqui Amarro, 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 amarro por aqui, ó, no lixo Por isso eu já fico enrolando o meu braço e eu prendo a câmera aqui Eu nunca falo que é bom de espaço de segurança Essas camerazinhas não são baratas, então eu sempre coloco alguma coisa Mas essa cordinha aqui foi o que fiz, então as vezes ela fica enrolando meio chato Espera ai É alguma coisa ai hein Armar a linha Tem um fogo ai Vamos lá atrás Vou já tentar pegar um ali Olha lá Estão vendo mais aqui na ponta? Quem está aqui? Agora para o crowd Vou filmar vocês Olá Olha Uma arolinha Pronto vai ser bem difícil pegar onda, acho que vou pegar uma e vou vir mais ali para o canto Porque Cano prau já é foda Olha aqui Olha aqui Olha aqui aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ok, vamos lá, vamos lá Ok, vamos lá A cor está ali com a água O que é isso? Por um acelerio É muito legal Como é que vocês estão? Olha essa linha Achei que ia ser até melhor Ela morreu Ela morreu Ela morreu Olá Olá Como você está? De onde você vive perto de mim? Como você se chama? Enrique Muito gostosa Muito gostosa Feliz Daniel no erro Não é? Será que ele está incêndido? Conheceu o vizinho Achei de leitinho aqui galera Ninguém vai Ele não passou e deixou um pouco... Ia ser mal para eu ir Ele não ia passar Ele podia dizer que eu Eu ia dar razão Porque eu não ia saber nunca Que ia passar ou não Olha isso aqui Olha que perfeitinho galera Olha que perfeitinho Olha que perfeitinho Olha que perfeitinho Olha que perfeitinho Vou ficar aqui Vou pegar uma anola direita E vou seguir ali para trás Olha o que sobrou aí do meu vizinho Olha que perfeitinho A ver que eu vou pegar Olha que perfeitinho Eu vou pegar o que ele Ou seja Por favor 4 rolinhos, pronto, eu dei uma roubada ali no mundo meio, mas tava merda, hoje tá super segura super fácil para manobrar, nessa aqui eu enganei um pouquinho do rango, ele deu um 360, mas ela começou a arrumar assim, mudei de ideia na metade da manobra, mas deu certo, 4 rolinhos, bom dia, vou começar o ano galera oi, oi, oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi, oi oh oi oh Vai segurando a onda Quando eu falo segura Para quem está começando Ela espera Então é super fácil para manobrar Porque você não está toda hora correndo Esse cara é de chupo Mas parece engraçado para falar Ele é muito super atrasado Espera aí Ih, essa não segurou muito não Se veste mais rápido Opa 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 Ele remou atrasado Então quando ele já estava dropando Ele não tinha velocidade para Entrar na linha da onda Então Entrar na linha da onda É entrar no ritmo da onda Que eu falo Então A remada É mega importante Vocês deveriam É uma dica minha Vocês deveriam focar esse ano na remada 2020 vai sair É janeiro ainda E se você estiver vendo esse vídeo do futuro Nunca é tarde para começar Então Foquem na remada Que é É sucesso galera Quem tem a remada boa É muito 10 mil vezes mais pode evoluir Em tudo Em tudo Manobra em tudo Não 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 Perdona Não Perdona Eu estava falando em espanhol com ela Ela achou que eu fiquei filmando ela Então eu boto na boca a câmera E fico olhando para a pessoa Para ficar no mesmo ângulo Ela ficou meio que remando assim Olhando para mim Ela estava falando que achava que Eu conhecia ela de algum lugar Então ela ficou meio que olhando também Mas de nada Era mais para filmar para vocês galera Vou de vocês hein Que a bichinha não pegou, né? A gente pegou essa larolinha por aqui Olha Ficar embaixo é sucesso Porque sempre sobra uma Se tivesse mais embaixo Não vai apagar essa Vou deixar um pouco mais Mostra o fio dinheirado para começar o ano Que está Na verdade tem um crowd Mas está super sossegado Não está aquele crowd Intento Todo mundo com fome de onda Está todo mundo assim de boa Então É bom É um crowd bom Tem aquele crowd que a galera fica Parece que está todo mundo Não confio muito quando é assim não Ai eu acho que ninguém curte né Mas Quando está assim é suave Eu não vou para lá porque Eu não quero Sem querer me colocar num posicionamento um pouco melhor Opa, olha ali Que fogo Olha só uma larolinha Olha só uma larolinha Uau É super bonitinha Olha aí Errei Olha aí Ah Uuu O rolinho vai ficar tranquilo Eu tô sentindo que a gente vai comer a sério galera Tô vendo uma coisa lá no fundo Vou pegar essa mão daqui Ai Vou pegar essa mão aqui Vou pegar essa mão daqui Vai ficar bem Achei que ia ser um bate e veste, para que eu dê naquela costura do Pollard. Achei que ia ser um bate e veste, mas ela não fez a espuma para bater e dar o transistente vestido. Então foi vestido no Leap, que eu gosto também. Uma obra que eu acho bonita pra caramba. E para mandar ela, precisa estar com a técnica do vestido numa linha total. Que é uma manobra bem técnica. É uma manobra que usa a base do CB60. Mas na verdade ela é bem técnica. Bora! Bora! Olha! 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 Espera aí, deixa eu limpar vocês. Então o que eu estava dizendo, resumindo, é quando você não dorme bem, você fica mais cansado. Uma das paradas mais importantes do treino é a distância. Você está descansando mal, está descansando pouco, eu gosto de dormir 8 horas, 9 horas por dia, é bastante, mas eu fico cheia de energia depois de outro dia. Olha, as 7 horas é o normal, assim, para ganhar energia. É isso. Olha, vai ver o que você vai lá, será? Fecha, velho. Tá achando um ar ali, aqui, olha. Olha, vai, 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 vai. Olha como é bonito a furada O pulo Aí como é que a furada me pegou Uma dica de furada É que vocês vão ver essa imagem É voltar e parar Você fura com o olho aberto É tentar, quando for subir Jogar a prancha entre as espumas Que vocês fazem Pronto, às vezes ela te pega Mas geralmente dá pra sair melhor É uma dica aí da furada Vamos lá por ali Olha 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 Acho que não atrapalhei ele não Acho que ele deu um caô ai Vou colocar o jeito que atrapalhei ele Esquentei Vou ficar aqui embaixo Fica aqui embaixo Você tem que estar confortável também no mar Às vezes no mar grande eu fico embaixo também Pra tomo Mas como a situação confortável pra mim Tá de boa Se você tem um pouco de segurança já Quando você entra assim no crowd O melhor lugar de ficar É embaixo Porque Sempre sobra onda galera Toda hora pegando onda Galera deixa passar Quando é o crowd de pro É mais difícil Mas é um crowd normal É o melhor lugar pra estar Mas Vai ser mais difícil pegar a onda Mais um diazinho assim É suave Você tem uma remada boa Fica aqui tranquilamente Pegar a onda do dia Na caída inteira No surf inteira Deixa eu desenrolar aqui Olha como é que tá aqui meu Meu Minha câmera Olha isso Olha isso Que rolou Foi uma dessas que eu quero sair da onda Ela Deu enrolada aqui Bonita viu galera Perdão aí que eu tô deixando vocês Tão bolando vocês né Olha esse pequenininho aqui ó Olha Uma sentadinha aqui de boa Vamos ver se ninguém vai ó É provável que ninguém vá Olha eu aqui ó Lindamente ó Ninguém vai faxar ó Olha Olha o que eu acho agora hein Não vai ó Mas ó viu As manhas do crowd Estou... As manhas tudo pra vocês Se não é inscrito aí Merece a... A inscrito seria uma curtida Que eu vou... Sempre que eu passo Eu vou falar daqui O dia que fica legal pra vocês Uuuuuh Ó Vai ficar aqui agora mãe Olha Que brinde Que brinde Em sombra Ant andere Que brinde Que brinde Olha Deutado tem A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí Segura, segura Olha galera Eu lá no crowd Eu fiquei tipo embaixo deles Vou explicar pra vocês o que eu fiz Pegou o crowd, né? Aí eu não fiquei lá atrás Eu fiquei embaixo do crowd Parece cuspida Cuspida Eu fiquei embaixo do crowd E eu já ensinei uma coisa pra vocês Que é como se mexer mais rápido Então, foi o que eu fiz Eu tava aqui de frente pra eles Né? Imagina lá E eu fiquei olhando pra ver se Como é que eles estavam remando Eu vi que a remada tava muito fraca pra entrar Na onda Então eu já comecei meio que ficar atenta E quando eu vi que eles não foram Eu fiz só esse aqui, ó E virei Eu já dei o toque como é que faz isso Olha como é que eu mexo rápido É tonta Mas Isso é uma parada Peraí É uma Parada de movimento na água Que muita galera que é iniciante não faz Camina bem a onda Aí fica fazendo assim, ó Pra tentar remar Isso é tipo É Não é errado Porque não é errado Se você tá se divertindo, tá de boa Mas isso te Te deixa mais lento Mais lenta Então A ideia aqui É que quando Você vê a onda E quiser começar a remar Pra pegar É ser mais ágil Então Essa dica aí que eu dei De vir pra trás da prancha E Girar assim Um quad de pato Afinal do outro Porque o que eu tô usando É o outro Mais cima quad de pato Pra girar pra trás do outro Então Faz uma diferença gigante Peraí Peraí Oitá Fiquei com medo agora E o cara vinha pra fiozinho Faz um volante lá Olha que linda Então Essa dica De mobilidade Pra pegar onda É animal Se vocês puderem botar isso em prática E depois comenta aqui Se vocês fizeram e deu certo Vai dar certo Já fazendo de boa Olha que linda Uau! Ninguém foi nessa Olha lá, faz mesmo um triangulo bonitinho Olha, tem um triangulo muito legal Olha! Toma! Ok Aí de baixo me empurrou Eu não consegui voltar, eu bati o breche mas fiquei em cima da onda Sai em cima Vamos lá! Bora! Vai ter um remate mais forte Parar de falar um pouco mais se eu vou entrar Porque se não Toda hora eu tô andando Ui 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 Olá O que é a mãe esse menino? Puma Olha o animal Não sei se vocês repararam galera Ele deu o 360 Em cima Na parte de cima da onda Da parede Ele veio de baixo E rodou lá em cima Tipo Pra fazer isso tem que ter já Técnica aí Alta Então Desculpa É a pesquisa aí É uma manobra Básica Que é o 360 É uma das primeiras manobras que você aprende Mas Quem sabe fazer Bem É muito lindo É uma manobra com Grau de dificuldade super alto Assim ainda é bonitão Olha Surfinho Começar o ano Queria saber de vocês Vocês estão Surfando São os planos de vocês Pra 2024 Querem Dar o gás aí Em pegar onda É Dar uma metade Na qualidade de vida Como é que tá aí Os planos de vocês Ele falou que ia Mas não passava de jeito nenhum Olha Olha Esse marolinho aqui Ele tá querendo ir Olha 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 Essa outra aqui Essa já é muito marolinha Essa aqui Mas eu comprei E peguei aquela De dois ronos Que foi até Boa Vocês têm outra sorte aqui Aqui embaixo Olha Essa Essa bonjinha Vira 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 E aí na ilha é um barato 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 Eu sempre quando tenho uma galera assim Vou mais pra dentro E eu ganho na remada E a galera Que também se tá dentro do crowd Quando você começa a ganhar o respeito do crowd É Uma coisa que eu não curto muito Isso Esse jeito como funciona Pegar onda, né? Seja de surf, de bodyboard, qualquer coisa Que tenha onda Tem uma parada que chama Ali o O jeito que as coisas se organizam E se você entra num crowd E você fica assim sempre ali embaixo A galera não vai te respeitar Tipo, tu fica mais assim Tipo, remar muito forte E se você rema, tem que ir Porque se você rema Se você não vai na onda Aí eu acho que tu vai ficar tipo Meio que Cachado, olha aqui Se tu rema aí Se tu rema numa onda Fica no carro Rema numa onda e tu não vai É É a pior coisa de fazer É melhor nem Nem remar Então Mesmo se a onda for fechar Vai Porque A partir do momento que a galera vê que tu rema e vai Que tu rema com confiança Tu começa a ganhar o respeito dentro do crowd Como eu falei É uma coisa que É um jeito que as coisas funcionam Que eu não sou de acordo Porque na minha opinião Cada um era pra ser que nem uma fila Tu tem ali Quem tá na frente vai primeiro E depois a pessoa volta Pra parte de trás da fila Era Era o que pra mim seria o mundo ideal Mas É Se não vou ser Eu vou mudar Isso Vou brigar pra mudar isso Já tem outras coisas Que eu tô brigando É Não dá pra gente brigar por tudo, né Então Eu Eu sei como é que as coisas funcionam E eu Eu não É Não Não Apoio que essas coisas funcionam assim Mas quando eu tô numa situação no crowd Eu vou Eu vou agir do jeito que Que as pessoas agem Pra pegar a onda Então É uma informação aí Que tá entrando A onda das ondas Tá uma Uma vinha Tá saideira Vou Voltar pra minha vida de enfermeira Do Da Tati Mas a cabeça é feita, né Pegamos a vinha Tá super divertido hoje E Vê se deu sorte Pega outra boa também Que pra Pra sair com a saideira boa Saideira pra quem não sabe É a última onda que a gente pega A gente chama saideira Que pega a onda Então É Às vezes até brinca Tem Você tá dentro de um crowd de amigos Assim De pessoas que Fala Ah, é minha saideira Deixa pra mim Aí a pessoa pega e volta A gente fica Caracolos Mas Agora eu vou pegar a minha saideira mesmo A saideira Espera que a saideira é boa Pronto Se não fizer nada Aí eu vou ter que voltar Pra pegar a outra Mas se eu fizer alguma coisinha Eu Vai ser a saideira mesmo Tô sentindo Vai ver alguma coisa aqui, hein Tente entrar um pouco mais Aqui uma saide grande Ó Mais e mais aqui Mais e mais E a galera vai Tá muito boa ali Pra O pessoal Tem muita gente Bem posicionada Vou montar A galera Eu mando Devagar Não for Se você vai chamar de baixo Você vai dar o outro teído Por isso que eu não gosto De ficar muito na linha do crowd Porque na linha do crowd É Se a onda tá vindo aqui No ponto Tá tipo num ponto, né Ela vem mais pra cá Se eu tô na linha do crowd E eles tão num ponto melhor Vai ser quase impossível Pegar a onda Então Ou aqui nesse caso Ou você fica ali No meio do crowd Ali Dentro Embaixo você tem Se tiver uma remada muito forte Ou você fica no meio do crowd Ali e tenta a sorte Ou você fica embaixo Pra tipo Essas que passaram Ou então Melhor das coisas É ficar Que era o que eu tava fazendo No começo do vídeo É ficar É Embaixo Mas É Mais pra cá Então Não ficar embaixo ali do crowd Embaixo Aqui eu tô no pior lugar Pera aqui Eu tô no meio do crowd Da linha do crowd Mas tô De lado Eu não vou Sei Muito raro eu pegar a onda aqui Vou descer Vou descer Oh Vamos lá. Estou bem embaixo da galera, talvez até que seria uma boa opção de ficar mais por aqui. Mas vamos esperar aqui, se não der bom aqui, a gente remou um pouquinho ali pro lado. Tá bom. A mochila eu deixei ali fora, mas agora eu fiquei a bater um pouquinho a nóia porque é final de ano, né? Vamos lá. Tem mais gente na frente. Um pouquinho mais pra cá. Eu já entrei agora no modo do crowd que vai ser mais que o Espanhol, né? Tem uma galerinha que remou melhor. Então vai ficar no crowd meio difícil. Mas vou dar uma rataria aqui agora. Vamos lá. 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 Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, ali na última onda, ainda deu uma rataria, tive que dar uma gritada aí com o cara, porque o cara ia descer a minha onda, mas foi até legal, foi um cutback, né, eu joguei água, assim, dei tipo uma rasgada, pra dar uma segurada mais na onda, e depois eu voltei pra correr e mandar aí um bate-inverde, aquela manobra que eu tô sempre falando aqui pra vocês, que eu curto pra caramba, e tamo aí, primeiro diazinho do ano, primeiro surfzinho, espero que vocês tenham curtido, e quem não é inscrito, eu vou chamar aqui pra se inscrever, que eu vou ficar amarrada na gente ter aqui, e tamo junto, e amanhã eu tô de volta, galera, beijão, e bom começo de ano aí pra vocês.